Por que as pessoas, em geral, ainda têm uma resistência à política? Porque a política foi roubada do povo. Foi roubada do povo. A política virou o político. O político engravatado. Aquele bando de homem velho, branco. Isso aí, que vai prometer as coisas, entregar um material de obra e tchau. Sim. E eu acho que a gente tá fazendo parte de uma mudança, como Vigilmar Reis lá da Bahia, da fotografia do poder. Sim. Tá em curso uma mudança. Nossa, não tá fácil. Não tem nenhuma ilusão de... A gente tem uma instabilidade democrática ainda, tem... Mas há uma mudança em curso. E o conservadorismo avan... Eu acredito, você tá lá e eu tô acreditando. Ah, cara. Veja, você falou aí. Aniele, Renata, Tainá. Onde... Eu. Quatro. Onde estávamos há 10 anos atrás? Qual era a cara da política há 10 anos atrás? Eu vejo o meu partido, que é um partido bem diverso. Mesmo o meu. Sim. Até hoje a gente vai assim, ó. Ei, não tira o meu lugar. Não, que aqui é o meu lugar. E não é meu, porque é meu. Eu não quero ocupar o poder pra fazer o mesmo que eles fazem com o poder. É o poder pra dividir o poder. Pra devolver a política pro lugar dela. Que a política interfere na vida das pessoas. E que vidas são essas, sabe? São vidas de mulheres. De muitas mulheres, sabe? Que podem viver em cidades que elas não vão ter medo. Que elas podem ser felizes. De brincar com o filho na praça. Que ela pode se divertir. Tomar sua cervejinha no churrasquinho com a sua família. Andar segura, sem olhar pro lado. Sem medo de um tiro chegar no seu filho. Sabendo que no dia seguinte ele vai ter um lugar pra estudar. Que ninguém vai tocar no corpo dela dentro de um transporte público. Cara, dá, sabe? Pra gente ter... E aí, não tem como fazer isso sem mulheres na política. Não tem. Não tem. Eu acredito também nisso. Quero você de presidente. Quem sabe um dia. Eu espero. Só se for de multidão. Não, a gente vai de multidão. A gente tá sempre de multidão juntas. Ufa! Que mais? Tô falando a besta aqui. Tô falando a besta. Ué, eu vim aqui pra te ouvir. Tem mais alguma coisa que você queira contar? O que você quer saber? Esse ano, então, o seu planejamento desse ano é Brasília. E organizar essa pré-candidatura que vai... É, a gente não se licencia, né? Então eu vou continuar indo pra Brasília semanalmente. Tocando a campanha. Quando for campanha, agora essa pré-candidatura é em Literói. E sendo mãe de dois. E sendo uma mulher solteira agora também. Eu acho você muito maravilhosa. Cara, tem uma coisa que eu escrevi esses dias no meu Instagram. E que eu li na página da Raiane Leão. Que foi muito forte pra mim. Que representa muito o momento que eu tô vivendo. Ela falava, assim, da coisa de se tornar. Que se tornar é muito importante. Mas que retornar é ainda maior. E que o futuro faz sol quando você retorna. Eu fico muito emocionada. Porque eu me sinto num processo de retorno. Retorno como mulher a mim mesma. Retorno aos meus livros. Retorno ao samba. Retorno à parte da minha liberdade. Retorno à minha cidade. Com uma candidatura à prefeita. Que foi onde comecei minha vida pública. E retorno ao meu território. Sabe? E eu sinto que esse retorno. Que tá em curso. Que não é fácil. Que tem contradições. Mas ele é um retorno que tem um caminho solar. Sabe? E as coisas não se separam, né? Tá tudo ligado intimamente. A sua vida pessoal. A sua vida como mãe. A sua vida política. Que é tudo uma coisa só. E é por isso que não é uma farsa. Acho que é por isso que emociona. Por isso que é de verdade. Porque a gente olha e entende tudo. Eu acho que essa ideia da política. Que precisa ser performada. Sim. Eu não quero performar. Não queremos mais. Não quero. Sou eu. Eu sou essa mulher. Uma mulher mãe. Sabe? Uma mulher negra mãe. Que trabalhou com telemarketing. Que foi professora. Que é filha de professora de um artista. A sua mãe era professora. Minha mãe era professora. A professora. As Trancos e Barrancos. Que é isso. Que cresceu na Rio Dade. Lá em Niterói. Que depois foi. Hoje é mãe de dois. Eu sou mulher. E eu sou parlamentar. Uma deputada federal de dois mandatos. Uma vereadora. E seria uma prefeita. Será? Isso é. Nós somos isso tudo. Senta direito, garota. Eu sou Gregor. Apoio.